Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui desse canal, para quem não me conhece, sou o Silvio de Marinho, atualmente moro aqui nos Estados Unidos e nesse país aqui a gente faz vídeo de carro, a gente mostra carro para vocês, é de suma importância sua inscrição aqui no canal, o motivo é eu fazer mais vídeo mostrando carros assim ó, como esses aqui, aqui nos Estados Unidos, hoje estou na Califórnia e quero mostrar para vocês os preços dessas motos, eu vou deixar para o final, o que eu acho que é o supra sumo desse vídeo, essas motos aqui ó, é a KTM e o outro está lá, e hoje aqui, esse estilo de venda de carros aqui ó, vou mostrar o Audi, passar a BMW, aquele outro lugar lá, já não existe mais, é proibido vender carro lá, então sobrou esse aqui, que é um parque né, um lugar onde as pessoas deixam seus carros aqui, e as pessoas vêm e colocam seu preço aqui e vendem, inclusive tem até a lancha lá atrás do meu, vou fazer o preço assim, e tudo para você, olha pessoal, olha só esse Dodge, um Dodgezão antigão cara, muito lindo esse carro, eu acho assim uma barcona, eu não teria claro, eu acho muito, mas há quem gosta né, Dodgezão, aqui, eu gosto de outro tipo de carro né, mas eu gosto de carro antigo assim, eu acho bem, bem, bem da hora, mas esse daí, lembrando, essa placa preta assim, não é igual no Brasil de colecionador, isso aqui é uma placa diferente, você paga, coloca o jeito que você quer o número aqui, aqui na Califórnia, diferente, então aí ó, improvisorzinho, gente eu não vou tocar no carro, não tem preço também ó, olha né, esse aqui não tem preço, não tem o número que você ligar aí, mas está bem arrumadinho, está bem, é quem goste, eu não gosto, esse daqui, olha, olha, aqui tem outro também, esse aqui é um Cadillac, esse aqui não está tão, está tão arrumadinho não, deixa eu ver se tem preço, está, está 11 mil, 11 mil, o cara entrega na sua casa, eu acho que ele deve ter algum problema, o cara botou lá, delivery, aí, o Miatinha, Miatinha, olha o Miatinha, cara, o Miatinha está arrumadinho, né, ó, a BSzinha aqui, o Miatinha está bonitinho, nossa senhora, manual, olha, não, 18 conto, cara, 18 conto caro demais, 41 mil milhas, está pouco rodado, mas 18 conto carro desse daí, só se for um cara muito rico, olha o seu nadão mesmo, aí, xícara, comente aqui se está caro, está caro, 18 mil, você compra aí uma, se brincar, você compra até uma BMWzinha dessa daí, ó, para ver aqui as BMW, as Bimba, tem duas Bimba aqui, ó, olha só, cara, tem duas Bimba, eu fiz um vídeo do outro, do outro vídeo, mas não era essas aqui não, tá, aquela lá era, é diferente, olha só, cara, bonitas Bimba, deixa eu ver essa daqui, essa daqui é 2020, 2020, está com 24 mil milhas, ela está 32 mil e 900, 32 mil e 900, estou achando caro também, vai ter o celular, pá, tá aí o telefone do cara, por que que os caras vendem os carros aqui, é diferente, cara, porque, olha só, quando você tem um carro desse aqui, que você vai botar na, as constitucionárias, tudo compra, só que eles pagam menos e, tipo assim, é muito tempo que eles, eles demoram dois meses para te pagar esse dinheiro, tu vendeu aqui, ó, de B2B, pessoa para pessoa, o cara que faz o Pix, o Zélio, sei lá o quê, e o carro é teu e pronto, ele que se vire para lá, tá ligado, para transferir, transferir, e sem burocracia também, você vai pagar só o imposto, né, do carro, referente ao valor do carro, essa aí, as duas, essa aqui é a mais, o que é a mais nova, a mais nova é essa, né, essa aqui é a mais antiga, essa aqui é 2012, essa aqui é uma 2012, essa aqui está 32, vamos ver essa daqui, Ah, esse aqui está 32, oxe, uma doida, as duas estão com o mesmo preço? Ela está 330 aí, essa aqui é 328, oxe, as duas estão com o mesmo preço? Deixa eu ver aqui, essa aqui está 32,900, essa aqui o preço está caído lá, ó, mas, ah, não, não tem preço não, essa daqui ela está sem preço, o cara não colocou o preço, ele deixou só ela aí, botou o telefone, ó, o Audizão aí, ó, olha esse Aldeira aí, nossa, está bonita, show demais o Alde, cara, olha só, três Nave, duas BM e um Audizão, nossa, show demais, todos os três tem teto solar, tal, e aí, quanto que é esse Aldeira? deixa eu ver, o Alde está barato, ó, deixa eu ver quantos mil milha, 2014, 83 mil milha, 13,500, caramba, 13,500, e ele está arrumado, cara, olha, aí isso não dá para ver lá dentro, vai estar show, demais o Aldeira, aí isso aqui anda, viu, uma estrada anda para, nossa, Aldeira e estrada é luxo, luxo demais, e as motocas, as motocas, aqui tem uma BMW antiga, careca, hum, a pneuzinha vai ter que chorar, o cara vai ter que meter o louco, olha aí, olha aí, é de um dono só, cara, o cara está vendendo as duas motos, e ele deu um talentinho nela, deu um talentinho nela, tal, que moto é essa? é uma, ei lá, não sei não, não sei que é BMW, é um BMW antigo aí, é um AR-1100, RS, a, AR-1100 e RS, e aqui tem um HTM, né, é HTM? é HTM, é HTM, é HTM é barato aqui, cara, aqui tem um HTM para todo lado aqui, HTM é barato, aí dá, dá para mostrar, dá uma olhada aqui, toda, esquisitão, essa HTM aí, cara, gostei não, esse aqui, vamos ver se foi esse aqui, a BMW está 2 mil, 2 mil dólares, você compra a BMW, e a HTM está 4 mil, 2009, 2009, KTM, Duke, G, G não, é 690, está 4 mil, aí tem um telefone aqui, Carl, Ricardo, talvez até brasileiro, Ricardo, aí as duas modas, show demais, aí as HTM, bora ver o barco, bora ver o barco, tem um barco ali também, esse aqui não, esse aqui é o meu carro, esse aqui não está vindo ainda não, peraí, cara, mas o barco está, olha o barco aqui, para você pegar, cheiro, sai, aí, caralho, acabou destruído, 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 destruído mesmo, tem, bem de graça, o meu preço daqui, olha aí galera, barco aí, motor for free, motor é free, o boot, barco e motor, motor é free, boot e trailer, e trailer, aí, vai tudo isso aí, trailer também, vai tudo isso aí, 700 dólares, 700 dólares, velho, 700 dólares, dois dias de trabalho, esse aí, cara, depende, já vindo aí que faz, uns 700 dólares no dia, mas é claro, o cara vai gastar aí uns, não sei né, velho, tem que fazer uma forma aí, né, tirar o lixo, tirar o lixo aí, foda-se, vai ter que tirar isso aí, aí o cara vai ter que, velho, isso aí é um trabalho da porra, isso aí, reformar tudo isso aí, eu não sei se tem alguma licença, entendo nada de barco, olha lá, o carro está na frente, show, é, é uma porcaria, mas está aí, o cara quer o dinheiro dele, quase quebrou aqui, o cara quer o dinheiro dele, que é grana, 700 dólares, 700 dólares, e é isso, então é isso aí rapaziada, se você gostou desse vídeo, merda, deixa seu like, se inscreva no canal, eu vou estar viajando aí, para fazer os vídeos melhor aí, aqui na Califórnia, é uma porcaria, para fazer vídeo, mas está aí, estamos aí, mostrei as motinhas para vocês, vai quem gosta, se você tiver que quiser comprar, o telefone está aí, e estamos juntos, valeu, e fui, olha pessoal, para quem gosta de motorhome, esse daqui, é a Ferrari, dos motorhome, esse daqui, é o super sumo, dos motorhome, ele é muito cobiçado, e ele é caro, para caramba, e esse aqui, está à venda aqui também, meio do nada, aqui, perto da clínica, parece um Robocop, muito show, o cara igual, ele deixou aqui, para vender, e está aí, a venda, a Ferrari, dos motorhome, agora eu vou falar o preço, para vocês, ele é muito luxuoso, cara, isso aqui é muito lindo, olha só, show demais, prata, olha, placa de Montana, vem cá, está lindo demais, acho que está fechado, com certeza, está fechado, olha, o preço dele é, 2018, Air Force 10, cadê o preço, cadê o preço, eu quero saber preço, não tem preço, cara, equipamento, solar, não tem power, de alergia, de condições, não tem condições, não fala o preço, cara, não, eu gosto, trabalhamos com preço, aqui nesse canal, o pessoal gosta de preço, lindo demais, lindo, lindo, eu queria mostrar dentro dele também, né, cara, 2022, 2018, ah, 2018, modelo 2022, não tem preço, galera, infelizmente, o número do cara está aqui, mas não tem preço, aí tem que ligar para o cara, né, mas é isso, esse aqui é bem cobiçado, cara, eu vou caçar o preço dele aqui na internet, se pá, eu vou colocar aqui o preço mais ou menos dele, 2018 para vocês, para vocês verem, mais ou menos, não estou falando o preço desse daqui, estou falando o preço média desse daqui, tá, quando eu estiver editando esse vídeo aqui, eu vou colocar, aqui a bateria, aqui você encaixa no, o seu carro pequeno, qualquer carro puxa isso aqui, cara, qualquer carro pequeno puxa isso aqui, é, caminhonete pequeno, de pequeno porte, puxa isso aqui, ele é bem lindo, cara, lindo, olha o carro todo aqui, eu puxo isso aqui, é show demais, muito lindo, muito lindo mesmo, é aí, para vocês verem aí, vendido aqui, no meio da rua, bem no meio da rua, que está no pátio do negócio aqui, da clínica aqui, não é bem no meio da rua, mas está aí, aqui é um bairro mais nobre, lugar mais nobre, está aí. E aí